Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no YouTube no canal Ara de Treino. Olha que assunto importante e interessante, água com limão. Você bebe, você consome, você conhece alguém que toma água com limão? Será que é bom mesmo? Será que ajuda o estômago ou prejudica? Quanto tomar? Em que momento tomar? Pode tomar de manhã ou é melhor tomar já com o estômago um pouco mais cheio, com algum alimento? Ou é melhor ir em jejum? Quanto tomar? Como misturar? Quantos ml? Um copo? Dois copos? Quanto? Qual é o ideal? Será que realmente é ácido ou é alcalino? Tudo isso e muito mais eu vou te esclarecer agora de maneira simples, rápida e fácil. Água com limão. Vou pedir para você só inicialmente clicar no curtir e agradeço imensamente a sua inscrição aqui no Ara de Treino. Ative o sininho de notificações se você quiser ganhar um presente todo dia. Você quer ganhar um presente todo dia? É só após a sua inscrição ativar o sininho de notificações. Tem todo dia um presente aí para você. Esse canal aqui no YouTube, o Ara de Treino, é para você que quer ganhar conteúdo de qualidade gratuitamente. Aqui é o YouTube Ara de Treino. Seguindo aqui o roteiro. Água com limão é ácido? É. Quando chega no estômago é ácido, mas quando vai para o intestino e para o sangue já se torna alcalino. Então se você tem algum problema no estômago, água com limão em jejum não é bom. Água com limão de uma maneira geral para todas as pessoas, evite tomar em jejum. Sempre tem algum tipo de alimento já, então não consumir logo cedo. Água em jejum, já até produziu um vídeo sobre esse assunto. Assista esse vídeo que você vai se impressionar com o vídeo que eu já produzi. Está chegando a marca aí já de meio milhão de visualizações e subindo. Porque tem muitas pessoas interessadas em água em jejum que eu produzi aqui no YouTube no Ara de Treino. Mas água com limão não deve ser consumida em jejum. Mas é benéfico? Sim, água com limão diminui a gordura no fígado. Então olha que interessante. Isso é muito bom para você que quer manter a saúde do seu fígado. Calorias? Muito pouco. Num copo pode ter menos de 10 quilocalorias. Um limão em 200 ml de água. Um copo d'água com meio limão já seria o suficiente. Quer colocar o limão inteiro no copo d'água? Ok. Mas já na metade da manhã, indo para a hora do almoço. Ou seja, seu estômago já vai ter algum tipo de alimento. Melhora a pele, é antioxidante, rico em vitamina C. Se você quiser até proteger o seu estômago, corte o limão e use o liquidificador. Por quê? Na casca do limão tem limonemo. O limonemo que está na casca do limão, ele protege a nossa parede do estômago. Você sabia dessa informação? Olha que informação de qualidade. Você encontra onde? Aqui no YouTube no Ara de Treino. Corte o limão, bata no liquidificador, passa no coador e toma com água. A casca do limão vai proteger o seu estômago. Olha que interessante o limão. Rico em flavonoides, flavonoides, que são potentes antioxidantes, anti-inflamatório. O limão diminui o citrato nos rins, ou seja, o limão diminui cálculo renal. Você tem pedra nos rins, quer evitar pedra nos rins? A água com limão é excelente. O limão quebra. O limão evita depositar pedra nos rins. O limão melhora a digestão, sim. Principalmente em pessoas que estão envelhecendo, 60, 70, 80 anos. Começa a deixar de ficar muito ácido no nosso estômago. E aí o limão vai ajudar o quê? O ácido clorídrico, que já não é tão potente em uma grande quantidade, melhora a digestão. Então, água com limão, principalmente para idosos, é sensacional. Na verdade, água com limão seria excelente para todas as pessoas. Quer mais uma vantagem da água com limão? Então, rico em vitamina C. E o limão vai fazer o quê? Absorver mais o ferro dos alimentos. Então, olha quantas vantagens da água com limão. Anti-inflamatório, anti-envelhecimento, antioxidante. Então, olha que interessante. Mas nunca em jejum. Não é errado. Não é proibido. Mas pode. Certamente para você que tem gastrite ou propensão a algum problema no estômago, pode acelerar esse processo. Então, água com limão, concluindo, é saudável, mais 200 ml para um limão, mas consuma sim, com algum tipo de alimento já no seu estômago. Curtiu? Inveça na sua saúde. Cuide bem do seu corpo. Ajude mais pessoas a receber essa informação. Água com limão. Esse é o vídeo para te ajudar. Meu nome é Newton Nunes. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Olá, meu nome é Newton Nunes. Estamos aqui no YouTube e no canal Ára de Treino. Esse vídeo é para você que perguntou. Mas, Newton, qual é a quantidade ideal para você tomar água, beber água, durante o treino e durante as 24 horas? Quanto eu tenho que tomar de água durante o treino? Quais são as recomendações? Primeiro, próximo de meio litro de água a cada 50 minutos de treino. Essa é uma recomendação. Quer tomar mais que meio litro de água a cada 50 minutos? Seu corpo não vai ter o melhor da absorção e utilização dessa água. E durante o dia, nas 24 horas, qual é a quantidade ideal de água que você deve tomar? A recomendação é muito fácil e simples. Pegue o seu peso e multiplique por 0,03. 70 quilos, por exemplo, vezes 0,03 vai dar aproximadamente um pouco mais de 2 litros de água por dia. Sempre o seu peso vezes 0,03. Quer saber mais? Te espero aqui. YouTube, Ara de Treino. Olá, meu nome é Newton Nunes. Estamos aqui no YouTube, no canal Ara de Treino. Esse vídeo é para você que perguntou. Mas, Newton, qual a melhor maneira, o melhor método para eu emagrecer mais rapidamente e de uma forma saudável? A dica que os estudos mostram é o treino de força, a musculação. Cada 1 quilo de massa muscular que você construiu com a sua dedicação lá na academia, 1 quilo de massa muscular vai fazer você já gastar em média mais 50 calorias a mais por dia em média que vão dar 500 calorias a mais em 10 dias que podem chegar a 1.500 calorias a mais por mês. Então, é construindo massa muscular que você consegue se emagrecer. Mas aí, você poderia perguntar, mas aí eu ganhei peso, músculo, sim, mas emagrecer é diminuição, é a redução do percentual de gordura. E aí, certamente, você vai ganhar peso através de músculo, mas seu metabolismo acelera e você vai perdendo e reduzindo o percentual de gordura. Quer saber mais do YouTube Ara de Treino? Olá, meu nome é Newton Nuno, estamos aqui no YouTube no canal Ara de Treino. Esse vídeo é para você que perguntou. Mas, Newton, quais são os maiores benefícios aí de você consumir proteína diariamente? Olha que interessante. A proteína é essencial para a massa muscular, principalmente para você que faz o treino de força lá na sala de musculação. Certamente, vai te auxiliar muito nessa hipertrofia muscular. Ela vai te dar saciedade. Para você que tem essa compulsão e comer demais, a proteína é essencial. Ela corta a fome, corta o apetite. E, além disso, a proteína, 30% das calorias que você consome de um alimento rico em proteína, praticamente 30%, você já vai gastar essas calorias só para digerir essa proteína. Então, por exemplo, um filé de frango, 100, 120 gramas de um filé de frango, aquela quantidade de proteína, 30% você consumiu, mas vai gastar para digerir o frango. Quer saber muito mais? Te espero aqui no YouTube Ara de Treino. Olá, meu nome é Newton Nuno, estamos aqui no YouTube no canal Ara de Treino. Esse vídeo é para você que quer uma ótima dica para aumentar naquele momento intensamente seus níveis hormonais de testosterona. para você que quer melhorar sua testosterona, é claro que é fundamental dormir bem, claro que se hidratar em uma alimentação saudável, cortando, diminuindo o açúcar refinado. Mas em termos de exercício, são exercícios que você vai treinar intensamente até a falha e de preferência lá no treino de força, envolvendo boa parte do seu corpo. Mas Newton, finalmente, quais são esses dois exercícios que se você fizer intensamente naquele momento na sala de musculação, certamente já vão começar a aumentar rapidamente seus níveis de testosterona. o primeiro é o famoso agachamento, treinando até a falha, o agachamento no final de todas as séries certamente vai aumentar os seus níveis. E certamente o levantamento terra ou stiff certamente é um outro ótimo exercício. Curtiu? Quer saber mais? Te espero aqui no YouTube Área de Treino. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.